Só vem às provas para aumentar comigo! Estão a ver este famoso youtuber aqui à minha frente! Fica aqui! Fica aqui! Bom dia! Mais uma Maratona da Cabeça Gorda! Estou à espera do meu parceiro que ele foi aliviar! Fica aqui! Tchau, tchau. 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 Apesar de ainda estarmos nos quilómetros iniciais da prova, eu já estava a sentir alguma dificuldade em acompanhar o Ricardo. Vi logo que ia ser um dia daqueles ui ui. Tchau. 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 Já não me vejo o Ricardo. A sua voa. Tchau. 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 É mais um quilo. Vai, vai, vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Maltinha, estamos com 46km e eu vou ter que deixar o meu parceiro Ricardo ir embora, não consigo aguentar o ritmo dele, ainda faltam 90km e eu tenho que ir ao meu ritmo. Era um ritmo muito forte para mim, ele está em muito menor forma e eu não consegui com ele. Maltinha, estão a ver este famoso youtuber aqui à minha frente? Vai de boa para o cheiro. Vai tentar primeiro. Senhor Diogo Caramujo, ciclista improvável, aqui a curtir como se isto não fosse nada com ele. Vai, vai. Bom dia. E não há altura para começar a subir. Primeira subida. Pois é, Malta. 62km e meio. Sabem quem é que eu vi ali atrás? O Homem da Marreta. Pois é. O meu amigo Ricardo já balou há muito. Aguentei-me com ele até aos 40 e qualquer coisa, quilómetros. Ou melhor, ele deixou-me ir com ele até aos 40 e poucos quilómetros e depois acelerou. Como podem ver, estou completamente sozinho em plena Alentejo agora. Acabei de perder o grupo de 5 com quem ia. Já tenho queimbras. Ainda não cheguei a meio. Isto está bonito, está. Fica aqui, fica assim. Ora, ponto de situação, estamos com 73km e meio e eu nem quero pensar no que ainda falta. Malta, viram aquele super concerto ali atrás, na zona de abastecimento? Que espetacular! Ai, tragam-me uma almoçada que eu estou cheio de sono! Ehh, não, em frente! É para aqui! É para aqui é! Não sabia que havia uma estrada que fazíamos nos dois sentidos a mesma estrada. É para aqui! 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 Altinha! Para quem diz que a lenteja é plana, aqui está à prova! É para aqui! É para aqui! E a minha saiu de 100km! Ufff! Não sei se isto é de ser a minha última prova deste ano, mas desanimei um bocado! ainda faltam uns 35 km mais ou menos estávamos com 110 km e agora sim, vi uma marretada eu ia ali num grupo com mais 4 e de repente parecia que tinha batido numa parede ainda faltam uns 25 km ou 24 km e eu tenho vontade de me sentar aqui à beira da estrada a esta hora o Ricardo já deve estar a acabar quase está andando muito o cavalão volta, está feito 134 km contra os pontos ultra maratona da cabeça gorda Street Beja foi um empenho monumental malta, terminei a prova da ultra maratona da cabeça gorda a 134 km de 2.100 km de acumulado apanhei um estalo daqueles como eu disse no título do vídeo esta foi a minha última prova deste ano vou ter que resolver uns problemas umas cenas que tenho para tratar vou ter que dar atenção a outras coisas por isso vou continuar a fazer BTT e a fazer vídeos mas provas agora só em 2025 o Ricardo fez 3º lugar no nosso escalão ele está uma máquina a andar fico muito feliz por ele vamos agora tomar banho almoçar e depois para a entrega dos prémios E aí, não te esqueças de subscrever o canal e se gostas do nosso conteúdo deixa o teu like e um comentário com a tua opinião e se gostaste deste vídeo prometo que a sugestão deste que está a aparecer na tela vai ser ainda melhor não percas